Oi, amiguinhos! Amiguinhos, a gente tá aqui hoje pra conhecer o mercado dos produtores Produtores? Produtores? Produtores, ores, ores Aqui no Rio, amiguinhos É uma proposta Meio... que a gente vê muito lá fora Tipo do Italy Lá no México, o mercado Roma, o mercado Independência E aqui são vários mercadinhos, vários produtores aqui Vários restaurantezinhos pequenos Juntos, onde você vem, passa o dia Porque come a entrada num lugar, prova outro de outro Come, 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 come o dia inteiro E sobremesa de lugares diferentes também Bem legal, bem gostoso Então vamos conhecer com a gente Vamos lá! Olha, amiguinhos Alguém de vocês conhece o bolo tolcinho do céu? Tocinho português Né amiga, um porquinho do céu Eu falei, não, acho que eu tô lendo errado Mas sabe que aqui no Rio tem muito doce português que eu nunca tinha ouvido falar Que nem o barriga de freira que a Tati gosta Essa aí é novidade pra mim também Eu falei, o que é barriga de freira? O que é barriga de freira, gente? É então Mas aqui tem muita cultura de doce português São Paulo não tem quase Acho que eu tenho pastel de Belém Pastel de Belém Pastel de nada, acho que não tem Outra coisa Se eu com o design, eu vou matar a rolar assim, né? Nessa parte tem sorvete, sanduíche, nozes, castanhas Aqui tem massa fresca, fogo, não lembro mais Amiguinhos, então olha só, já chegou aqui a nossa porqueta Primeira pedida do dia Delícia Tenho vontade de comer porqueta, faz muito tempo que eu não como Eu e a Marina, a gente bateu o olho e foi a nossa primeira escolha Bem rápido Não apareceu Não apareceu Oi, Tati Oi Bom O que temos para agora, amiga? Então, acabou de chegar aqui nosso bolinho de feijoada Hum É? Ah, não Esse é o jaipim com carne seca Jaipim com carne seca O da feijoada, a moça ali ainda tá fritando Já tem um susto da Tati Não Ok, então bolinho de jaipim com carne seca e aqui escondidinho de camarão Hum Pedimos muitas coisas para provar tudo Tcharam E ainda falta, minha amiga Por último então, amiguinhos Pedimos bolinho de feijoada Tá super terra mega quente, então eu não poderei morro de-lo Mas eu vou quebrar ele, né? Crocantezinho, mostra aí Nossa, olha a fumaça Olha, tem até couve dentro Delish O cheiro tá muito bom Agora meia hora para esperar esfriar Daqui uma semaninha eu já consigo comer que ele já vai ter esfriado Guaraná de Jesus É famosérrimo, é muito bom esse Guaraná É um famosérrimo Nunca ouvi falar É famosérrimo Topzera A Coca-Cola tá aqui O Guaraná de Jesus tá aqui Segundo Marina Opa Muito mais conhecido que Coca-Cola Muito mais Mas muito mais O cara que criou a Coca-Cola foi tomando Jesus Falou, nossa, vou criar uma coquinha Por causa de Jesus É famosérrimo Amosérrimo E aqui estamos E aqui A Aline vai comer um bolinho A gente colheu nossa sobremesa bolo de bem casado Foi assim Amor é a primeira vez A gente viu Bateu o olho nele e não conseguiu resistir Conhece a papinha do nenê Do nenê Olha só amiguinhos A gente achou aqui o bolo de rolo Põe a mão atrás que não tá focando Foca Foca Ai, agora focou Olha só Ele é cheio de camadinha Eu não conhecia Pela primeira vez Vou provar Então prova O meu eu já comi inteiro É muito bom Olha que macio Que gostoso Gostei E aí pega esse aqui, ó E é esse aqui que a gente faz Então, vocês viram que a gente comeu bastante, né? Nossa, a gente comeu muito, tá tudo muito gostoso Que a gente não conhecia Porque tem É, conheci o Guaraná de Jesus Adorei O bolo de rolo que eu não conhecia Que a Marina falou que, meu Deus, é muito importante Não, é porque assim, é um bolo tradicional de goiaba E ela perguntou pra moça Tem outro sabor ou só goiaba? Aí eu, desculpa Desculpa E ela, esse bolo é famoso em algum lugar A moça vai ter um muro na sua boca nessa hora Mas tudo bem Deu mesmo Então amiguinhos, espero que vocês tenham gostado Esse nosso vídeo aqui mostrando e conhecendo e curtindo o mercado Isso, boa opção pra quem vem pro Rio Pra passar por aqui, pra conhecer Muita, muita coisa, muita variedade de produtos Produtos frescos, queijos, frutas Tudo Bem legal Então E não esquece de deixar seu like, seu comentário E até o próximo vídeo, amiguinhos E se inscrever também, né? Ah, é, se inscrever também faz parte, né? Ajuda as amiguinhas aqui É Então até o próximo Tchau 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 Tchau